Agora é meio de pouquinho, brincadeira está começando a cansar, a gente chegou meio de dois aqui no topo da Pedra da Mina. Agora foi a pausinha para lanche, assinar o livrinho de cume e agora vamos seguir. O tempo que a gente está pensando vai em altitude, pode-se dizer que já foi a metade, só que em distância a gente está, sei lá, em um terço. Embora que tem muito ainda pela frente, o tempo bom, está fechando, estão entrando umas nuvens, mas de manhã estava meio nubladinho, uma temperatura gostosa, que continua assim, não chovendo está ótimo.